Mutação é uma palavra que gera receio e até medo, principalmente porque as mutações genéticas estão relacionadas à causa de muitas doenças, mas nem toda mutação resulta em algo negativo, aliás algumas geram fenótipos bem interessantes. Vamos ver alguns genes que quando mutados acabam nos dando algumas vantagens, ou poderíamos chamar de superpoderes. Você já imaginou ter ossos de aço ou simplesmente ossos inquebráveis? Uma mutação no gene LRP5, que regula a densidade dos ossos, pode resultar em ossos com uma densidade maior que a média. As pessoas com essa mutação têm ossos inquebráveis, e os cientistas acreditam que estudando essa mutação será possível encontrar a cura para doenças como a osteoporose, onde a densidade óssea é reduzida. Melhor do que ossos inquebráveis seria ter o superpoder de não sentir dor. Uma mutação no gene PRDM12 causa uma condição chamada de analgesia congênita, na qual os portadores não são capazes de sentir dor. Essa incapacidade de sentir dor seria um superpoder e tanto, mas na verdade essa condição é extremamente perigosa. As pessoas com essa mutação podem ter lesões graves, principalmente lesões internas, e não perceberem, resultando em um grande risco para a sobrevivência delas. Se não é muito seguro não sentir dor, então que tal ter força e velocidade acima da média? Geneticistas estudaram diversos atletas velocistas e do levantamento de peso, e descobriram que um alelo do gene ACTN3, o alelo R, era mais frequente nesses atletas, seja no genótipo RR ou Rx, do que na população em geral. Esse alelo R produz uma proteína chamada alfactina 3, e ela controla as fibras musculares de contração rápida, que são as células responsáveis pela rápida tensão e flexão dos músculos envolvidos no sprint e no levantamento de peso. Aparentemente ser um bom atleta está em parte no genes. Já a hipertrofia muscular relacionada à miostatina é uma condição rara, caracterizada pela redução da gordura corporal e aumento do tamanho muscular, que é o desejo de muitas pessoas por aí. Os indivíduos afetados têm até o dobro da quantidade normal de massa muscular no corpo, e tendem a ter uma força muscular aumentada. Essa condição é causada por mutações no gene MSTN. A síndrome de Marfan é uma condição genética que afeta o tecido conjuntivo, e uma das características das pessoas com a síndrome é possuir uma flexibilidade anormal. Ela é causada por mutações no gene FBN1 do cromossomo 15, que codifica a fibrilina 1, um componente glicoproteico da matriz extracelular que é essencial para a biogênese e manutenção de fibras elásticas. Marfan é uma doença de espectro, o que significa que casos graves podem levar a defeitos fatais no coração e outros órgãos. No entanto, aqueles com sintomas leves podem viver vidas normais e saudáveis. Outro superpoder bem útil seria poder sobreviver a temperaturas bem baixas, e já sabemos de humanos com essas habilidades. Cientistas descobriram que os Inuits na Groenlândia são capazes de sobreviver a temperaturas extremamente baixas graças a uma variante genética em uma região que contém dois genes, WARS2 e TBX15. Esses genes podem estar relacionados à determinação de níveis de gordura marrom, um tipo que é abundante em recém-nascidos e que gera calor pela queima de calorias. Nos Inuits, as variantes dos genes podem promover mais gordura marrom como uma adaptação especial ao frio. Já uma mutação no gene do receptor da eritropoetina resulta em 50% mais hemoglobina no sangue, possibilitando que mais oxigênio seja carregado na corrente sanguínea. Isso significa uma grande vantagem em termos de resistência, como o caso de um famoso esquiador finlandês que possui o recorde de medalhas em ski cross-country, uma prova que exige muita resistência. Com todos esses superpoderes, também seria bom conseguir se recuperar rapidamente. Enquanto a maioria das pessoas precisa de 8 horas de sono diárias, algumas pessoas se sentem totalmente revitalizadas depois de apenas 4 horas de sono por dia. Cientistas acreditam que essa capacidade está relacionada a uma mutação no gene HDEC2. Já outras mutações podem fazer com que a nossa saúde seja melhor ou ainda evitar algumas doenças. Na maioria das pessoas, a proteína PCSK9 aumenta o colesterol ruim, chamado LDL. Mas algumas pessoas têm uma mutação nesse gene que faz com que uma versão não funcional da proteína seja produzida. indivíduos com esse gene defeituoso mantêm níveis muito baixos do colesterol LDL, sem sequer tentar. Algumas pessoas têm uma mutação genética que desabilita a proteína CCR5, usada pelo vírus HIV como entrada para as células humanas. Se uma pessoa não tem CCR5, é extremamente improvável que ela se infecte com a doença. Algumas pessoas ainda têm os dois alelos com a mutação desse gene, tornando-as ainda mais resistentes ao HIV. Apenas olhando o nosso genoma bem de perto é que conseguimos identificar de onde vem esses superpoderes. Se quiser ver mais vídeos como este, curta e compartilhe. Deixe também sugestões e mensagens nos comentários. Até o próximo vídeo!